Olá, hoje vou falar do produto escalar ou produto interno ou ainda produto entre dois vetores. Temos aqui um vetor U e um vetor que eu vou designar por V e se eu quiser fazer a multiplicação do vetor U pelo vetor V eu tenho que os colocar na posição com a mesma origem, ou seja, fazer o deslocamento de um dos vetores para as origens coincidirem. Vamos chamar-lhe então sempre o produto escalar entre estes dois vetores e quando eu pretendo fazer esse produto escalar eu vou fazer a projeção do vetor U sobre o vetor V. O que é a projeção? É como se tivesse aqui um foco colocado a projetar a luz na perpendicular sobre o vetor V. Então este comprimento que temos aqui chama-se a projeção do vetor U sobre o vetor V. Então o produto escalar nunca se usa o sinal de vezes. Usa-se um ponto. O produto escalar do vezes V vai ser a projeção do vetor U pelo vetor V vezes a norma do vetor V, ou seja, o comprimento do vetor V. Eu aqui neste caso projetei o vetor U pelo vetor V e a pergunta que se faz é, será que não se podia projetar o V sobre o vetor U? Claro que sim. Por isso tenho o vetor U e o V outra vez novamente desenhado e vamos supor que eu queria então projetar o V sobre o vetor U. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que prolongar o vetor U e depois vou tirar na perpendicular a projeção da extremidade de V sobre o vetor U. E ficava então aqui a sua perpendicular e este comprimento que aqui está é a projeção de V sobre o vetor U. Se eu quisesse calcular também desta forma o produto escalar de U por V, o produto interno, fazia então a projeção de V sobre U, que era este comprimento, vezes o comprimento deste vetor verde que está aqui que é o vetor U. Ok, vamos ver um exemplo muito prático. Vemos aqui este retângulo de vértice A, B, C, D e pretendo calcular o produto escalar do AC pelo AB. Como podemos observar, se eu fizer o vetor AC pelo vetor AB e pela própria figura conseguimos ver que a projeção do vetor AC sobre o vetor AB é tirada diretamente na perpendicular. E por isso, no nosso caso, este produto escalar seria então a projeção do AC pelo AB, que é o próprio AB, vetor, e por isso vamos ver o comprimento desta projeção, por isso é a norma do vetor AB, a multiplicar pelo comprimento dele próprio, que é o vetor AB. E como podemos então observar, dá-nos AB vezes AB, ficaria o comprimento de AB ao quadrado. Imaginemos que tínhamos valores, por exemplo, aqui o comprimento de BC era 6 e o comprimento do AB era 2. O produto escalar do AC vezes o AB daria 2 vezes 2, ou seja, 4. Se voltarmos à nossa definição então do produto escalar, vamos observar quem é a projeção do vetor U sobre o vetor V, se considerarmos aqui um ângulo θ, porque nem sempre vamos conseguir determinar diretamente aqueles comprimentos que vimos no exemplo anterior. Então, se tivermos aqui um ângulo θ, eu sei que tenho aqui um triângulo retângulo, e por isso a projeção de U sobre V é o cateta adjacente deste triângulo retângulo. Reparem que se eu fizer o cosθ, o cosθ, que é o cateta adjacente, e neste caso o cateta adjacente é a projeção de U sobre V, a dividir pela hipotenusa, que é o comprimento do vetor 1, então a nossa projeção do U sobre V não é mais que a norma de U vezes o cosθ. Então, se substituirmos na fórmula anterior a projeção de U sobre V, é a norma de U cosθ vezes a norma de V. E é então daqui que surge a nossa fórmula conhecida, norma de U vezes a norma de V vezes o cosθ, que é o ângulo por eles formados, os dois vetores. Vamos então fazer o primeiro exercício. De um triângulo isósceles, ABC, sabe-se que os lados iguais são AB e AC, por isso temos aqui o vértice A comum, e tendo cada um deles 8 unidades de comprimento. Cada um dos dois ângulos iguais tem 30 graus de amplitude, por isso a sugestão de fazer logo a figura quando se trata de geometria. Como o vértice comum é o A, vamos então pôr o A com este vértice que é comum ao lado AB e AC, que têm de comprimento 8 unidades, cada um deles, e depois pede-nos ou diz-nos que os ângulos iguais, por isso que os ângulos iguais ou põem-se a lados iguais, são de 30 graus. E vamos colocar aqui então 30 em cada um. Assim sendo que uma soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, por isso o ângulo em falta, vamos tirar 30 mais 30, ou seja, 60. Por isso 180 menos os 60 dá 120. A pergunta diz-nos então qual é o produto escalar do AB pelo AC. Primeira coisa, o nosso ângulo formado a começar no mesmo vértice, por isso o AB e o AC está certinho, por isso eu preciso de facto deste ângulo aqui de 120. Então o produto escalar pela fórmula apresentada vai ser AB.AC. Vamos então fazer o AB AC. A fórmula diz-nos que é o comprimento do AB vezes o comprimento do AC, vezes ainda o cosseno do ângulo por eles formados, que neste caso é 120. Assim sendo, o comprimento do AB e do AC são iguais, por isso é 8 vezes 8. E o cosseno de 120, claro que se poderia ir à máquina, mas vamos fazer aqui 180 menos 60, fazendo uma redução ao primeiro quadrante, temos 64. E o cosseno de 180 menos 60, fazendo a redução ao primeiro quadrante, é o cosseno de 60, mas negativo, vou relembrar. Por isso 180 menos 60 fica aqui no segundo quadrante. O cosseno tem este comprimento, que comparando com o de 60, são simétricos, então fica menos cosseno de 60. Usando as tabelas dos ângulos 30, 45 e 60, o cosseno de 60 é 1 meio, por isso com este menos vai ficar menos 1 meio, ou seja, 64 vezes menos 1 meio, ou seja, menos 32, sendo então a opção B. Vamos então fazer o segundo exercício. Seja AB um diâmetro de uma esfera de centro C e raio 4, qual é o valor do ACB? Por isso, primeira coisa, exercício de geometria, fazer sempre o desenho. Temos então uma circunferência, vamos fazer o centro C, vou representar aqui o diâmetro, e vou pôr aqui o centro C, e sabemos que o raio é 4. O diâmetro é AB, por isso como eu quero calcular o produto ACB, também reparem que já está o produto com os vértices dos vetores no mesmo ponto, CACB, por isso não há aqui que organizar, então reparem que CA é para aquele lado, CAB é para este, o ângulo por eles formado vai ser então de 180 graus, e fica o CA comprimento, CAB comprimento, cosseno de 180, ou seja, 4 vezes 4, e o cosseno de 180 aqui é menos 1, ou seja, menos 16, e por isso a opção A. Assiste no próximo vídeo ao cálculo do produto escalar, pelas coordenadas dos vetores. Continuação de um bom trabalho.